É, porque aquela felicidade... Oi, minhas lindas e meus lindos! Oi, gente! Fala oi, filha! Você não fala, né? Dá um tchauzinho lá pra eles. Espera aí. Olha os nossos meninos. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, gente? O Paguai vai fazer o quê hoje? Vou fazer o arroz. Olha só, ele fez muito bem rápido, né? Agora vamos falar oi pro nosso outro filho. Filho adotado. Do cabelo bagunçado. Vou mostrar bem seu cabelo bagunçado, velho. Isso aí é mal, hein? Vício no seu... Você foi lá e pintou o seu, né? Ficou bonitão. O visto do celular, ela não deixou nem pintar o cabelo. Então vamos lá fazer o arrozinho? Vamos. Você faz arroz e eu franguinho. Vou mostrar pra vocês. Já piquei o frango. O vídeo de hoje, quem vai fazer a janta é o Wilker e o Naném. E aí eu vou ficar de boas hoje na filha. Não é? Vai fazer frango, frito... Frango, caipira, frito. Gente, esses dias... Que dia que foi, amor? Que você fez ele... Assado. Assado, gente. Foi quarta-feira quando meu cruzeiro ganhou o jogo. Aqui é pegador de mosquita. Aqui, ó. Olha lá, Jaque. Já estamos usando o... Como é que chama? O mosquito inteiro, viu? Ó. Eu deixei naquele... Lindinho. Não, não é assim que você falou. Você gosta do quê? Eu deixei naquele monte de dois lindinho. Eu sou naquele monte de dois. Eu sou papai de dois. E o do papai? Como é que é o nome do papai? Eu sou papai de dois. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Então, vamos. Se você já vai sair tarde. Ó, ó. Olha o trango. Tá aqui já. É mesmo, gente. Ele já picou. Já piquei, deixei no proponto. Tudo separadinho. Tá bom? Aí, gente. Ó, na panela vocês... Bota água. Bota água. Bota... Sal. Eu não vou pôr. Dói, dói. Eu não vou pôr. Aorado o fogo é bom. Mas eu vou pôr. Tempaca o fogo. Tempaca. Tempaca. E eu pegou pressão 5 minutinhos, gente. Que, senão derrete mesmo. Esse franguinho é novinho. Gente, esse frango aqui é daqui de casa, tá? E por que, amor? Que você cozinha O frango na panela de pressão Ao invés de você só fritar De uma vez Porque ele é mais duro, ele não é igual de grande Provavelmente ele ia ficar muito duro E por dentro ia ficar cru, né? Então ele vai dar uma fritinha aqui, ó E eu vou tentar tampar Quando pegar a pressão, é 5 minutinhos Gente, olha aqui O que que eu fiz Hoje é a tarde Fiz pãozinho de queijo Gente, vocês acreditam que eu fiz 28 pão de queijo E sobraram só isso? Olha o que que sobrou Dois erros de gravações Ana Ana Vitória Jão, não joga no chão não Ensinam ela a guardar Falou até ontem que não pode O João Lucas É daqueles irmãos que ajudam na bagunça, sabe? Falou dela, não pode Não pode, amiga Ela dá Eu sou irmão Eu sou melão Vocês tomam o que ela falou? Vai, cadê Cadê a minha mãe azul? Cadê a minha mãe azul? Olá, gente, ó Olha ali, ela não é custosa não Olha o que ela quer fazer, ó Vai, sobe, filha Para o povo ver Você tá custosa, hein, menina? Só vai Olha aqui Tô falando que ele ajudou na bagunça Filho, você não pode ajudar ela na bagunça Sim, papela, filha Quem fala assim Aninha, machuca Não pode Aninha, machuca Não pode Peraí Vai lá Ele vai fazer a camada de coelho De duas mãos Goool Tá Tá, vai É da sua cabeça Tá, vai Você vai fazer graça Vai, ó Vai, filho, pega Pega lá Pra nós jogar Que foi errado, cara Graça não Joga aqui Eu não vou fazer graça não Goool De cabeça Vai, vai chutar, hein De novo Você é de graça? Nunca tá bom Cuidado Por que, João? Vamos conversar Fera, o que o papai fez? Foi graça Que graça que eu fiz Eu só errei, cara Vem cá pra não conversar Eu vou Eu não fiz graça Então vem aqui Eu só quero conversar Com você Eu não fiz graça Desculpa Vamos jogar uma vez Então vamos Nossa Eu não vou não Vai Goool Goool Então vai, joga Você vai ser uma médica Então vai Caramba Caramba Vai lá Vou chutar bonitinho Eu errei, João Olha aqui pro papai Então vai lá Ego Jamais Vai lá Gente Pra mim se você não fizer arroz Você sabe, né Eu nunca fiz arroz Ah não, né Nunca pego Primeiramente Acende fogo, ó Ganhar assim Sabe? Ah, Vá Sério? Primeiramente tem que ter o gás E se você gosta Senão não vai lá Arroz não Aí você joga o óleo Assim, sabe Assim, ó Tá bom De óleo, Sérgio? Você que sabe Eu não sei o que dá Pra mim é muito Mas é o senhor Que tá fazendo Não, vai ficar ótimo Eu uso bem pouco De óleo Não, olha Vou pôr esse tempero aqui Que esse tempero aqui É Esse tempero aí, gente Mas tem o que nesse tempero? Tem a Tem várias coisas É a mãe da Mãe da Jack não, gente A sogra da Jack Falei errado Ela é a mãe do Torre Eu ganhei esse temperinho pronto Olha aqui Tanto que eu Nossa, neném Cuidado que ele é salgado Olha o tanto que eu já usei Eu não sei, neném Deixa eu te falar Não, só falta pra fritar Não, assim não Tá bom Esse cara aqui é muito enrolado, gente Se a morte chegar pra levar ele Ele fala assim Não, pera aí Guardar mesmo Não vai, senhor Não, tô com pressa, cara Tem que te levar lá Pra as 10 horas Gente, esse neném Enrola Olha aqui O Wilker falou assim Neném, eu vou picar o frango E você vai tomando banho O Wilker tava acabando De picar o frango Neném, eu já tô tomando banho? Não, é do que 2 minutos Você gasta 2 minutos O que é isso aí? É, eu pedi esse temperinho aqui Vai ficar esse arroz E ele tá tão bom Isso, neném, derrum Nossa, derrumo O que foi estranho? Seu, Sara? Uauuuuuh Se derrubar, você tem que pegar fora Que arroz não vai, Sara Pode fazer 3 copos e meio Tudo? E se esse arroz não prestar? Pronto Um pouco de arroz, tá bom? Não 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 vai prestar, não Ele já fez um monte de vezes Ele é bom no arroz E você lava arroz, neném? Não, não vou lavar não Que você tá com pressa Ou você lava, Sara Eu não Lava arroz Tem ar Tá limpinho É, tá limpinho Tem muita gente que fala Que é nojeira Eu não concordo Que agora que você perde Isso aí tá tudo beleza Tem muita gente que como As coisas aí Ai, tem que lavar Tem que fazer isso Sabe aquela água D'arroz quando você lava? Que ela é a maior proteína Que tem no arroz Pois, mas tem gente que fala Que se der uma lavada Não tem problema Porque ela não sai Mas eu já vi que sai branquinho Entende? Sabe? E eu não tenho nojo Sabe o que é feito de tomate? Você pode tomar? É, ele Contém Muitos peros de rato Muito o que? Pelo de rato Tá doido, neném? Sério? O que? Esse prato de tomate Tem peros de rato Por que? Pani os peros Oh, assim não, José Eles morrem rápido E eles já Ai, que nojo Mentira, né? Claro que é mentira Nossa, Deus Mas deixa eu explicar É porque Uma panela maior Eu ia gastar muito óleo Eu preciso ter uma quantidade De alta de óleo Agora, vem cá amor Tem uma coisa que vocês não sabem E agora é bagunça, tá gente? Tem uma coisa que vocês não sabem O arroz não é pra poada Com a água que eu cozinhei E o arroz não é pra poada O frango? Não O frango? Não Você refoga bem O arroz É, sabe como que eu faço? Com a mentira Eu jogo aí pra cima, sabe? Aí eu fico contando Você vai contar isso tudo E tá bom Você não deve O que quiser Porque olha lá Olha o que tá aí, ó Olha o que tá Coisa assim Você falou um pouco E muito óleo Eu acho Não, mãe Ele tá ficando quase branco Quando tiver branquinho Vai ficar lá Ixi, eu faço diferente Ó, vou explicar pra mim o que eu faço Eu, a... É refogo, viu Neném? Não é afogar não Viu? Como a gente fala Eu refogo o arroz Eu não afogue não Eu deixei eles não Não afogue não Como é que você fala? Afogo o arroz Ou refogo? É afogo Refogar Você fala afogar? Eu falo afogo Ó Ele é dos que... Refogar, gente Eu acho que é refogar Ele é dos que fala Refogar Daname É... Iorgute Outra coisa, pera aí Eu tô aprendendo aqui Ele não fala Passa... Bolachas Passa dental Colgate É o Colgate É o Colgate Colgate é Colgate É a pior que é Qualquer marca Que é Colgate Tá? Muita gente fala isso Tem mais coisa que as pessoas falam Assim como Porque bolacha pra mim Maisena Não vai falar maisena Não fala amido de milho É maisena Maisena é marca Um dia que ela falou pra pegar o amido De milho Carceiro Tudo que ela vai Eu não achei Ah, pelo amor Tem maisena, Sérgio? Não é maisena mesmo O que mais? Sim, pra ela Sim, pra ela Uma coisa que eu faço com arroz Fácil na panela Olha aqui Quanto você mexe mais rápido Vem cá, amor Ó, escuta Ele arranja Ó E outra coisa Ó Se você esperar um pouco Ele não presta Olha lá Ele começou a querer queimar Ele não presta Não é queimar Ele fica marronzinho Tá, na panela Tá bem amarelinho, né? Olha aqui Dá pra ver? Isso aqui é gordura do frango Quer dizer que minhas galinhas aí É bem tratada, hein? Na hora que tiver bom Você vai falando Uai, você que tá botando? Uai Eu que tô botando Vou pôr mais uma Será que tá? Vou galhar Eu vou pôr mais água Vai precisar mais água? Não, tá bom Mais uma Dá licença Eu quero desenhar melhor Bom Agora Gente, tô adorando, viu? Você pode fazer isso mais vezes, tá? Não precisa ser só quando tiver frango, tá? Se você quiser cozinhar todo dia, Junto Eu acho que vamos Viu, amor? Pode Pode Se quiser fazer É, o Luca quiser fazer O que quiser hoje em dia também pode? Ovo? Você vai fazer o arroz? Será que ele já fez isso? Nossa, minha filha Viu como é? Olha a pimentinha Isso aqui eu ganhei do Do compadre ovo Você fez? Não Eu ganhei as pimentas Ah, tá Eu fiz o molho Lembra que eu Aham Vamos imaginar a pimenta Aham Vamos imaginar a pimenta Dou uma mexidinha assim E jogo água Só? Só Só Então Então Então, água pra panela Mas bem pouco Não é igual vocês esperam ficar branquinho Cada um O meu arroz vai ficar tão bom Então é A gente nunca comi o arroz A próxima água Nem eu nunca comi o arroz Ai, Jesus Como é que você vai ter comido sem que nem eu nunca comi o arroz? Mentira, você mentirou Lá em casa todo mundo cozinha, né? Aham De menos o Wildramé Que é pequenininho Vamos por esse panelão Mesmo tá pra cozinhar O que? Mentira Lembrando que o Wildramé Ele se temperou na água também Na hora de cozinhar, né, mãe? É, mãe Ai, que legal E eu não tenho aquele pegador Aquele pegador de macarrão Você tinha, não tinha? Tinha, não sei onde foi parar Me roubaram A bagunça da gaveta Aí você pegou Gente, aqui nós é assim Vamos Nós não esconde bagunça pra gravar, não Mas mostra com o jeito que tá, né, amor? Porque é que a bagunça tá aqui Você já viu tudo É porque tem muitas crianças aqui Inclusive o neném Ah, esse molho que você fez foi pra fritar Você não sabia? Nem eu Nem eu Olha, e... Eu vim falando, tá, gente Esse tipo de prato Eu nunca tinha feito Você... Ó... Ele vai fazer o primeiro pra experimentar É? Ó Esse é o primeiro Eu nunca tinha fritado frango de caipira Tem que ficar mais ou menos bom Porque pela bagunça que eu fiz no... Frango, frango, frito, frito, frango, 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 frito, frango Vai lá, amor Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Amor, você tem que morder, se você tirar só um pedacinho, você não vai saber, vai E aí, amor Que que você me fala? Tá aprovado? Uhum Tem que estar aprovado Porque a bagunça que eu fiz ali ainda tem que me parar no... Hummm Olha Aqui, ó Aqui é o ovo? Há? Você quer o ovo? Uhum Olha, gente Bati dois ovo, pus o tempero E mais cimenta Uhum Tá bom? Aí ele fica douradinho, ó Olha lá Essa parte tá dura pra dar pra mim Deixa eu dar uma torradinha, mas olha isso Hum Esse eu não passei ovo Viu? Que ele tá escuro, mas não tá douradinho Uhum Aqui, ó Olha lá Mas eu vou aqui pra prender Então Eu deixei esse douradinho E deixei um gostinho menor Eu gostei, pô Gente, olha que delícia A gente come... Sim, Sofia Seis cimentou? Hã? Seis cimentou? Não Então como é que tá uma delícia? Eu vou nem te falar pela cara A gente come também pelos... Pelos... Os olhos, já ouviu falar nessa... Nessa frase Hummm A comida, por exemplo, você come pelos olhos Pelos olhos Depois... Depois você experimenta Aí tem feijão E o frango frito E o frango frito Frango frito Ó Ih, gente O arroz do neném Ele gosta de um pouquinho mais durinho Nenene Ó Ficou soltinho Hummm Gente, agora eu vou experimentar aqui Uhum Deixa eu dar com a Aninha aqui Porque ela tá pedindo aqui Que error Lo� Richtze... Exatamente Demander Olha o arroz, hein? Lá Feijão Ficou bom Lá Feijão Ficou bom Feijão Ficou bom? Até amanhã, gente. O cara fica roendo os ossinhos. Até amanhã. Gostoso até. E aí, filho? Eu já comi. Eu comi arroz. E frango. Frango frito. Frango frito. Quem fez o frango? E o arroz? Ficou gostoso? Se inscreva no canal. Um beijo. Um abraço. E fui. Fala oi. Fala oi. Eu tô bombando. Gente, espero... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ter passado essa noite do frango frito. Frango frito. Toda vez que vocês for comer frango frito, Vocês vão lembrar de mim. Falando assim. Frango frito. Frango frito. Hã? Farofa de frango frito. Farofa de frango frito. Não, mas não é assim. É frango frito. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Fala assim, ó. Frango frito. Frango frito. Frango frito. Ah, agora eu entendi. Eita que mamando. Dá tchau, hein, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou dar tchau daqui, né? Vou dar tchau daqui, né? Olha aí, eu vi. E aí, gente. Tchau.